Deixa eu falar com o Laércio André, porque o homem é procurado pela polícia após ser flagrado abandonando um cão num pet shop. Ô, Laércio, não seria mais prudente, mais correto, se ele tivesse deixado pra adoção esse cachorrinho? Com toda certeza, Val. Mas a polícia não tava atrás dele, Laércio. É, com toda certeza. Se tivesse, talvez, ido até o local, deixado ali, falado com alguém, mas não teria deixado amarrado e abandonou o cão. Então, o abandono do animal, Val, caracteriza maus-tratos, a segunda informação repassada pelo delegado Matheus Laiola, Delegacia do Meio Ambiente. A gente conversou com ele na manhã de hoje. Essas imagens do pet shop na região do Rebouças mostram o exato momento que o cão acaba sendo abandonado por esse homem. Aparenta ter aí em torno de 60 anos. O caso está sendo investigado pela Delegacia do Meio Ambiente. Segundo informações da polícia, ficou configurado o crime de maus-tratos. O cão foi recolhido, será castrado e levado pra adoção. A Vanessa Ferro, que é gerente lá do local, deu mais detalhes. Esse aqui é o nosso senhorzinho, que foi deixado, abandonado, na casa do produtor, no estacionamento da nossa loja. A gente tem as filmagens mostrando esse ato absurdo, covarde, de alguém ter a capacidade de deixar o senhor, como ele, largado aqui dentro, amarrado. Na verdade, um cãozinho extremamente dócil e que, obviamente, está cheio de problemas de saúde. Então, ele chegou aqui, foi tratado pelos nossos enfermeiros veterinários, foi diagnosticado um câncer de pâncreas. Ele tem, por consequência, também uma pancreatite, ou seja, está sendo tratado dessa inflamação, mas tem um câncer. Tem problema na pelezinha, é um cãozinho atópico. Mas vale dizer uma coisa, gente, esse cachorro veio com os pelos tosados, ele demonstra ter tido histórico de vida dentro de uma família, porque é um cãozinho que não estava magro. Então, o resumo é o seguinte, viveram com ele, aproveitaram os melhores anos da vida dele, e no momento em que ele mais precisou, que é nesse momento em que ele está doente e velhinho, ele foi covardemente abandonado. Isso é uma atitude que nos deixa extremamente perplexos. Não vou me acostumar com uma situação dessa, dizendo que é normal, porque não é. Isso é falta de dignidade com o animalzinho no momento em que ele mais precisa, assim como qualquer ser humano na sua velhice, é o que mais precisa de respeito, afeto e dedicação daqueles que se diziam tutores, né? Olha só, aqui a quantidade de medicamentos que estão sendo necessários para o tratamento dele, o tratamento de pele comum aos cães, então é um cuidado, como se tem com crianças atópicas também, que tem que fazer o tratamento constante. Nós vamos fazer isso. E, claro, as pessoas interessadas em adoção, elas têm que saber que é um animalzinho que requer, acima de tudo, muito amor e tratamento médico, tá? Porque ele tem complicações. Vemos uma queda de energia aí, mas tudo restabelecido, tudo normal, né? Rapaz, eu fico pensando o seguinte, como que pode levar um cachorrinho lá, abandonar, cara? Coitadinho, bichinho velhinho já. E aí, abandonar, largar. Não é possível. Eu quero acreditar que ele voltaria para buscar, que alguma coisa aconteceu, que tenha uma explicação para isso. Porque não é possível, cara. Não é possível, sabe? Não dá para entender. Porque se esse cachorrinho é velhinho, ele, por muitos anos, ficou com alguém. Se foi com ele, o cachorrinho é bastante doente, tudo mais, mas daí que precisa de cuidado, gente. Daí que ele precisa de cuidado é o companheirinho. Eu não entendo isso do ser humano, de verdade. Porque o cachorro não faria isso. O cachorro, por mais que o dono estivesse doente, por mais que o dono estivesse velhinho, por mais que o dono estivesse com todas as dificuldades, o cachorro não abandonaria. Isso prova que o cachorro é melhor que o ser humano, viu?